Ele me abraçou com os dois braços. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim, não. Ele me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo, lindo. Não dá pra explicar a beleza que envolve Ele. Que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação. Com discernimento, com tudo. Então não dá pra explicar. Ele é lindo demais, Bet. Ele é lindo. Mas não pensei que eu pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Não pensei. Não pensei. Mas Ele é lindo demais, Jesus. Ele é lindo demais, Bet. Ele fazia o que sai de dentro dele. É maravilhoso. Ele olha assim. Aquilo que sai de dentro dele e te alcança. É uma coisa que não dá pra contar. Não existe igual. Não pode. Então não pode comparar a nada. A nada. Nada, nada. Mas Jesus é demais. Jesus é demais. Mas Ele é muito bom. Ele pega a menorzinha. Ele não vale nada. Ele vem e abraça. É bom demais, Bet. Peça pra Ele te abraçar. Peça, filho. Peça. Mas que Ele vem. Ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi. Eu pedi. Pedi bem baixinho. Pedi. Olha, Jesus vem e abraça. Eu tô tão sozinha. Ele vem e me abraça. Ele ficou. O coração me ligou. Ele ficou. Ele ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abrace e pica. Ele ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além. É além do céu azul. Ele tá sobre tudo. E Ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer. Se incomoda. E vem e abraça. E socorre. Quando ela tá aflitinha. Ele vem e socorre. Porque Ele sente o que a gente sente. Só Ele pode. O resto é resto. É resto. Só Jesus e tudo. Ele vai dentro da gente. E vem e abraça. E sobra. E sobra e fala. E fala ainda. Eu te amo. Eu lhe falo. O que que pode. Como é que pode. A gente é um pozinho. Mas Ele é muito bom demais. É inexplicável. Não dá pra continuar falando. Nem pra explicar. Se não eu vou cair. Ai Jesus querido. Como é bom. Como é bom. Eu vou cair. Eu vou cair. Não dá pra vindos. Eu vou cair. !